dia de live aqui na empresa a gente só começando bem no comecinho enquanto isso a gente já pegava já separava bonitinho organizando ali no nome por nome que a gente fez um alfabeto ali pra colocar sacolinhas dos clientes isso aí com ajudante no meio da live finalizando a live, colocamos tudo um do lado do outro, gravamos e tá aí as vendas, mais de 60 vendas nessa live de sucesso e até a próxima